Bate essa palminha, gajinha. É uma unidade de palma. É que tava fora. Não é parabéns pra você. Fale conosco. E essa semana é o quê? Tretas. Tretas. Deu treta. Falando em treta, o assunto pé no sofá. É figurino, é cenário. Não é o da sua casa, não é o da minha casa. É falta de educação? Quando liga a câmera, não. Facebook fala do programa Fazendo a Festa. Com amorzinho. O último episódio da temporada de hashtag Fazendo a Festa no GNT está mais do que especial. Além de uma festinha, a fantasia para a criançada do Inca também teve entrega do dinheiro arrecadado pelo hashtag Desengaveta no GNT em 2016. Hoje às 20h. Aí Cristina Cunha fala Acho um exagero esse programa. Mega festas Com tanta recessão no país. Festas cheias de frescuras. Ai, não conheço não. Crianças têm que ter simplicidade. Por mais festas com bolões coloridos, cachorro quente, bolo gostoso. Tá aqui o bolo. A apresentadora é sem carisma, nem é atriz, nem atriz é. Já fiquei meio puta aqui. Chega deste programa. Controlei meu emocional para dar sequência ao programa. Silvia Cristina fala Nossa, quanto ódio. Cristina Cunha volta. Silvia Cristina, não tenho ódio no meu coração. Reflito sobre o que escrevi. E respeito a minha opinião. Aí vem Tamara Castro. Quanto ódio. Nunca foi criança. E não foram as festas de criança que colocaram o país na recessão. Cristina Cunha volta. Tamara Castro, meu comentário não falou isso em momento algum. Você faltou as aulas de interpretação. Que peninha. Cristina Cunha, vou ter uma dificuldade de dialogar com você. As combinações da Raiza Costa não deixam de nos surpreender. Torta Floresta Negra com beterraba. Hum, delícia. Sônia Fernandes, não gosto dessa apresentadora chata tem a voz de Maritaca, por isso não vejo. Pronto, falei. Da terra, da terra, da terra. Minha voz é chata pra cacete. Eliane Dias, exatamente. Cabeleira solta, unhas esmaltadas. Fora quando ela usa umas blusas de manga longa que ficam entrando na comida enquanto ela cozinha. Ó, quando você coloca... Renata Mendes, quanto aos cabelos, unhas, etc. vocês queriam que ela fizesse o quê? Usasse toca, luva, máscara. Gente, é um programa de TV. Artístico. E ninguém além dela mesma e da produção, se quiserem, vai comer o que ela faz. Então, menos. Bem menos. Sônia Fernandes. Não falei de cabelo, Munha. Não gosto dela e pronto. Opinião, cada um tem a sua. Por isso não vejo a dona Maritaca. Programa Seia Secreta. Chora, Raíza. Por quê? Chora, Raíza? Coisa triste. É tipo Chora Cavaco? Katia Cufla. Desculpa, eu tô com idade mental hoje também. Bem baixinha. Que roupa é essa? Tem plus size que acha que tem que se vestir pra fazer graça. Parece uma palhacinha. Eu sou plus size e só me visto bem. Temos que parar com essa jocosidade pra cima do plus size. Depois reclamam. Ah, ninguém nos respeita. X, 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 M, L, G, X, X. Hashtag Doritos. Responde. Kátia Cufla, recalque puro. Objeto voador não identificado, responde. Oxeita, minha filha. Todo mundo tem que se vestir igual a você, é? Ela se veste assim porque gosta. É a personalidade e o gosto dela. Não é porque quer ser palhaça, não. Agora, se você acha que se sentir bem com o que se veste é menos importante do que ficar empacotada com uma roupa que não gosta só pra mostrar pros outros que se vestem bem, paciência, né, gata? Eu resgatei um pouco de quando eu morava na Bahia. Muito bom. Olha só, essa polêmica aí eu acho que é meio à toa. Cada um se veste do jeito que quiser. Se a pessoa quer trazer um pouco de humor pra sua vestimenta, não importa qual o tamanho corporal da pessoa. Vocês não acham? Momento feedback. Com Caio Brás. Esse cheirinho gostosinho do Nordeste. Hum, coisa mais gostosa. Jéssica Sudol. Enquanto estão querendo o Giga, estou mesmo querendo é a Júlia. Que mulherão, gente. Ah, obrigada, meu amor. Sabe por quê? Eu não entendi. Eu fiquei fora e ficou todo mundo pedindo o Giga. E ele já tá insuportável. A gente já tá falando baixa bola, Giga. Início de carreira, deslumbra. Mas se segura um pouco a onda. Tem que me recompor. Porque senão depois a desilusão é muito grande. Mas não, fica no Leblon atrás de paparazzi. Ela vai indo pro Leblon, que caçou no paparazzi. E a gente fala, ô Giga, eles que têm que vir atrás de você. Ai, perdemos, Giga. Era um menino tão bom. Tiago Henrique Oliveira. Adoro a Júlia, mas a voz dela parece a voz Google Tradutor. Ai, que lindo. Mas são vozes selecionadas. Olá, a minha voz podia ser a voz de um aparelho de celular. Não poderia? Olá, Tiago Henrique Oliveira. Andréia Caldas. As solas dos sapatos de quem aparece nesse programa são tão limpas que eu fico chocadíssima. Por isso que a gente coloca em cima do sofá. A minha nem tá tão limpa hoje. Não é estranho? Que o pessoal, é que quando a gente vai em programa, a gente tira aquela roupa do armário que a gente não usa. Tira aquele sapato que a gente não usa. Margarize Andrade. Gente, alguém pode me dizer se esse Caio é homem com H? Porque ele alisou tanto a perna dela que se não estivessem terminado o programa, seria um vídeo do X Vídeos. Ué, gente, ele é homem com H. Caio com C maiúsculo e tava uma delícia. Adoro. Caio tem mãos ótimas. Não é, Gabriel? Guilherme Oliveira fala a respeito desse meu figurino. Que roupa é essa, Júlia? Meu Deus, socorro. Jesus, apaga essa luz. Não. Jeff Muniz. Guilherme Oliveira, tá a cara da minha tia Marluce. Só faltou o cabelo solto, o cigarro e o copo de gin na mão. A mão não faltou, não. Você corta mais um pouquinho, tira do ar. Tô eu que nem tua tia Marluce. Aliás, sou tua tia Marluce e você não sabia. Fora do ar, tava eu lá, ó. Ih, o que que é isso aqui, ó? Já virou a Bete Maria. Mentira, aqui saiu no uso não. É mais isso aqui mesmo. Mikael Albuquerque fala, kkkk, só faltou ela dançar ragatanga. Era mais ou menos isso que eu tinha pra falar pra vocês mesmo. Quero terminar na linguagem. Terminando na linguagem. Tô de olho em vocês, hein? Tô de olho em vocês. Tchau.